É bom trocar ideia com esses caras aí, eu sei que eles não vão levar a sério as merdas que eu falo, foda-se, tá ligado? Ah, sim. Pode xingar, falar o que quiser. Cara, no começo eu comecei escrevendo... Ah, pode xingar? Pode, é vontade, porra, depois do que eu escuto, velho. Meu irmão, já foi agredido, velho. Agredido, porrada? Agredido, agredido. Porrada? Cara, agressão, ameaça com arma, tudo, velho. Com arma? Com arma, já teve pra produzir... Já fiz show com detector de metal, esqueci de comentar esse também. Por causa de piada? Por causa do piada? Caralho! Isso eu comento no meu novo show, que é o Perturbador. Eu ostento a honra de ser o único stand-up do Brasil ter sido feito, quiçado do mundo, não sei se tem na Palestina, né? Mas o show foi feito com detector de metal na entrada, cara. Por causa de que teve polícia, o público passava no detector, tinha que mostrar a bolsa e tal, tal, tal. Que loucura, porque alguém tinha ameaçado realmente, eu vou lá e vou matar o Léo Lins. Porque foi, foi, tava meio pesado. Mas quem que era? Foi em Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. Essa é uma cidade? É, é uma cidade. E graças ao detector de metal, a gente impediu a entrada de um canivete e dois cadeirantes. Brinks, os cadeirantes... Achei que você era Brinks, a gente deixou os canivetes, não tinha problema. Já que vocês viram de cadeirantes... Eu vou fazer mais! Quanto cadeirante calça, aro 12? Não, vamos continuar. Acabou que não aconteceu nada e tal, mas, enfim, teve um certo cuidado pra não rolar nada. Só no Brasil mesmo, né? Quer dizer, só no Brasil não. Acho que se na Palestina deve ter esses problemas também. Não, cara, tem... Teve o Ben Ludmer, que é um comediante super tranquilo. Ele foi agredido no palco. No palco, um maluco subiu no palco. Deu um soco nele, velho. Essa foi foda, velho. Mas é esse lá nos Estados Unidos? Não, aqui. Aqui? Aqui, o Ben Ludmer é um comediante aqui, cara. Ah, cara, esse nome parece tão gringo. É, é, não, não. É uma parada nada a ver. Ele falando que é gordo, entra no avião, não sei o que, tal, tal. Aí o cara é não sei o que, tamanho. Aí ele respondeu com alguma coisa. Uma parada nada a ver, assim. Aí ele achou que o cara tava brincando. Eu não sei porque eu não tava lá, por isso que eu não posso contar em um caso. Mas eu sei que o cara subiu e já deu um soco nele. Mas tu tomou porrada ou o cara tentou te dar porrada? Não, não, não. Porrada, não, não. Tomar porrada, não. O que aconteceu foi o seguinte. Esse daí eu tava andando na rua. Passei em frente a uma padaria. Aí dois malucos ali. Porra, ele olha e não sei o que, tal. Chamaram. E aí, tá, pô, te assiste o programa e tal. Ah, valeu, não sei o que, tal. De repente, do nada. Do nada. Igual eu tô aqui trocando ideia com vocês. Ah, valeu e tal, não sei o que. Tomei uma pancada na nuca. Pou! Porradão na nuca. Aí fui no meio pra frente. Cara, é tão surreal. É tão absurdo que leva um tempo. Pra tu entender que tu tomou uma porrada. Pra tu entender que tu tomou uma porrada. Leva um tempo. Por um momento, ainda pensei. Tão rápido. Você caiu uma coisa, né? É tão surreal que aí eu virei. Tomei uma pancada, virei assim. O maluco não tava. Ele bateu e saiu. Entendi. Deu o soco assim e já se afastou. E ele tava com mais uns quatro caras. Ali em frente à padaria. Bateu, se afastou, virei. Aí foi isso, aquele segundo assim de... Caralho, o que tá acontecendo, velho? Eu falei, pô, tá maluco, mano? Aí uma galera já levantou. Ele falou, tá um cuzão, filha da puta, não sei o que, seu merda. Aí a galera já entrou. Eu andei pra cima dele. O nego já entrou no meio. Tinha uma galera, não, não. Já puxa um pra um lado, puxa outro pro outro. Aí me puxaram pra dentro da padaria. O cara ainda xingando o dono da padaria. Não, meu irmão. Porra, não vai lá não. Eles vão quebrar tudo aqui. Nesse dia, isso aí tem uns quatro anos, tava tendo uma manifestação. Era na época do impeachment da Dilma. E tava tendo uma manifestação pró-Dilma. A favor dela. E a gente faz piada com o governo, seja qual governo for. E esse cara estava na manifestação pró-Dilma, acho que me agrediu por causa de piada que eu fazia. Entendi. Aí o cara bateu, ele falou, não, não faz isso não. Porque ali tinha uns cinco, mas três, quatro quadras pra cima tinha vinte mil. Era melhor só. Então, aí o cara, não, meu irmão, não faz. Fica aqui, cara, vamos quebrar tudo, não sei o que, tal, tal, tal. Aí, como já puxaram, passou um tempo, eu falei, porra, preciso ter a imagem desse cara, maluco. Aí eu consegui, passou um pouco aquela explosão, peguei o celular no bolso, liguei a câmera e fui lá, falei, ó, esse maluco aqui veio me agredir e tal, fui filmar ele, ele já veio pra cima de novo, puxaram e tal. Aí o cara me puxou pra dentro e fechou a padaria, velho. Caralho. Daqui a pouco, quando eu li, o cara, isso era às seis da tarde. Caralho. Aí, eu, beleza, fechou a padaria e tal. Falei, porra, aí fiz uma live ali na hora, falei, ó, tava aqui, não sei o que, o maluco botou parado, o maluco veio pelas costas, postei, postei a imagem dele que eu tinha, que era, cara, tava no escuro, era um cara de vermelho barbudo na manifestação pró-Dilma. Cara, era o Lula, era o Lula. Podia ser, velho. Você viu se no sol que eu tinha todos os dedos, né? É pegar a marca na nuca. Cara, passou seis horas, mais ou menos, eu tinha nome, endereço, RG, CPF, placa do carro, onde ele morava, onde ele trabalhava, tudo, tudo. É seu poder da internet, às vezes. Meu irmão, hoje em dia, pensa bem na merda que tu vai fazer, velho. Tipo, o cara pode saber um... Pensa bem, velho. Pode sobrar pra tu também, tá ligado? É, não, também, também. Pensa bem na merda que tu vai fazer, velho. Ainda mais pra mim, se eu fizer alguma merda, o nego já me vê ali, já faz, já, lógico. A câmera põe todo mundo no sapatinho, né? É, ele que era um maluco anônimo, a gente conseguiu achar, entendeu? Sim. O primeiro mandaram, aí esse aqui, eu falei, puta, não é, esse aqui, não é. Aí o Moron falou, esse maluco aqui é meu professor, ele dá aula aqui pra mim, de geografia, não sei o que, é professor de geografia, mano. Professor de geografia. Meu nome de Deus, ele é o estereótipo do comunista, do que diz que tá maluco. Pois é, pois é. O aluno mandou assim, esse cara é professor, ele me deu aula, é comunista, converteu minha turma inteira, não sei o que, eu tenho certeza que é ele. Aí eu olhei o perfil e falei, é esse maluco, velho. É esse maluco mesmo. Esse perfil é muito perigoso, mano, é muito esquisito, velho. Cara, é um professor, velho. O professor não tem que converter ninguém, cara. Não tem que ser como... Pelo amor de Deus. Ensina a pensar e deixa o cara escolher. É. Eu acho que é isso. Eu não acho que você tem que seguir um caminho. Não, não. Esse que eu... Pra mim, existe um jeito de pensar e outro jeito de pensar. E ambos são formas de pensar. É, exato. E ambos são formas de se pensar. Sim. Só que eu não penso... O problema é que tem uma galera que pensa, tem o meu jeito de pensar. O resto está errado. O certo e o seu, o errado. Não, aí não, velho. Porra, aí eu discordo, cara. Não tem como. Eu discordo. E aí, como é que o professor faz isso, velho? Você está formando uma geração. Porra, maluco. Aí, o Danilo chegou a falar. Porra, vamos lá na escola e tal, não sei o que, tal, tal. Que na hora eu ainda pensei. Pô, vou processar esse filho da puta. E depois passa. Aí ele vai. Tem que processar mesmo. Não deixa passar, não. Não sei o que. Mas aí passa a raiva e você fala. Ah, foda-se, velho. Deixa quieto e tal.